Olha, queremos dizer, internauta, que a nossa primeira transmissão numa página de Facebook é pela página do News que Informa. Então hoje nós estamos aqui no improviso. Você vai notar que nós não temos o repórter aqui, nós não temos a informação lá da mesa. Como eu vou fazer para que você possa se orientar, possa... Brásio, o que está acontecendo? Qual é o tempo de jogo? Então eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou aqui pelo meu cronômetro, tá certo? Vou usar meu cronômetro. O futsal é da seguinte forma, né? O futsal tem a mesa, tem o pedido de tempo, é 20 minutos. Quando perde-se tempo, para-se o cronômetro na mesa. Então o meu cronômetro aqui, que eu vou usar aqui na cabine do News que Informa, vai tocar direto, tá? Meu cronômetro vai tocar direto. Mas quando eu dizer para vocês do tempo do jogo, nós não temos aqui ainda o tempo disponível aí na página. Você vai notar que não vai estar disponível aí o tempo na página. Mas o Marcelo já está buscando essas informações para que em breve possamos ter aí, né, o tempo do jogo, o placar do jogo, nós já temos. Então, Edson, mudou alguma coisa aqui para o Paranaíba? Só a numeração da camisa do Bruno, Brásio. Eu estou observando lá, ele trocou de camisa com o Thiago. Então o Bruno está com a camisa número 12, só isso. O Bruno com o número? 12. Bruno com a número 12. Bruno com a número 12. É o goleiro, tá certo? Bruno com a número 12. Bruno com a número 12, só isso que mudou, tranquilo. Tá certo? Então vamos lá. A equipe de Paranaíba, para que você possa se orientar aí. Se imagine aqui no ginásio de esportes. Nós estamos aqui na cabine de costa para o município, de costa para a cidade. Nós estamos de frente aqui, podemos dizer assim, olha, a cabine que nós estamos está de costa aqui para a cidade, tá certo? Vai rolar a bola aqui para Paranaíba e Camapuã. O pontapé inicial pertence à equipe de Camapuã. Zere o seu cronômetro por aí, porque eu vou zerar o meu cronômetro. A bola está rolando aqui na página oficial do News Informa. É bola para a equipe do Camapuã, tenta sair jogando lá pela direita. Lançamento para Gabriel, ele não foi para o lance. Fica de graça para a equipe de Paranaíba. Bola curtia para Fumaça, Fumaça deixa mais na frente. Entregou para o jogador que é Madruga. Madruga devolve para Fumaça. Lá vem a equipe de Paranaíba com o jogador que é Maílson. Tem o iu pedido, rolou para Maílson. Devolveu mais atrás, campo para Fumaça. Fumaça tem aberto aqui o jogador que é o Madruga. Bola para Madruga, trabalha com o goleiro Bruno. Entrega para o Maílson. O Maílson sai jogando. Curtinho deixou ali para o iu. Iu para Madruga. Madruga tenta a finta. Vem a marcação para cima dele. Segura a bola. Perdeu a bola, Madruga. Empurrado por ali o jogador de Camapuã. O Fernandes com o árbitro. Marcou falta. É falta para a equipe de Camapuã. Falta frontal a meta do goleiro Bruno. O Madruga se atrapalhou no lance. Perdeu a bola por ali. Deu bobeiro o Madruga. E na sequência do lance foi obrigado a cometer a falta. A equipe de Paranaíba mudou, Edson. A equipe de Paranaíba mudou, está certo? Entrou o jogador de número 7 lá, está certo? Na equipe de Paranaíba. Busca a informação aí para mim, Edson. Quem é o jogador de número 7 da equipe de Paranaíba? João Pedro. João Pedro enquadra. João Pedro enquadra. É falta para a equipe de Camapuã. Ajeita a bola ali o Gabriel com a número 10. Tem aqui também o Andrezinho pela esquerda. É falta perigosa. Pediu ali a formação de barreira Bruno. Vamos ver para o lance ali o goleiro da equipe de Paranaíba. Autorizado. Partiu ali Gabriel. Tem a Andrezinho. Pediu o Andrezinho. Bateu para o gol. A bola saiu à direita da meta do goleiro Bruno. Levando o perigo. Deu bobeiro a equipe de Paranaíba. Vai sair jogando. O goleiro Bruno sai jogando curtinho. Trabalhou para a fumaça. Fumaça trabalha para a Madruga. Entregou para o Will. O Will novamente para a fumaça. Para a Madruga. Se movimenta a equipe de Paranaíba. A Madruga traz a bola para a perda direita. Para a fumaça. Tem aqui aberto o João Pedro. Bola ali para a perda direita. Entregou para a Madruga. A bola saiu em reposição para a equipe de Camapuã. Que trabalha na sua quadra de defesa. Sai jogando com o goleiro. Bola para o Andrezinho. Andrezinho devolve mais atrás. Entregou para Gabriel. Gabriel tenta sair jogando por ali. Aperta na marcação a equipe de Paranaíba. A equipe de Paranaíba voltou ali. O João Pedro voltou ou é? O João Pedro, Brazio, entrou só para fazer aquela cobrança de falta. Que é uma jogada ensaiada típica que eles são acostumados a fazer. Ele entrou só para cobrar o lance lá. Para fazer a parte defensiva da equipe. Isso mesmo. Está certo. Então está certo. O João Pedro, então, o número 7 já voltou. Então está de volta na quadra aí. O Will, né? O Will. Então a equipe de Paranaíba está em quadra com o goleiro Bruno, Fumaça, Maílson, Will e Madruga. Essa é a equipe de Paranaíba. A equipe de Camapuã está com Dalvan, Gabriel, Fernandes, Gleitson e Andrezinho. É falta para a equipe de Paranaíba. Quem entrou ali para a cobrança de falta? Tem jogada ensaiada. Esse é o camisa 6. O Elitinho. O Elitinho marca aqui, Edson. O Elitinho. É bola para a equipe de Paranaíba fazer a cobrança de falta. A falta é lá pela esquerda. Na bola, Fumaça. Na bola, tem Fumaça ali na bola para fazer a cobrança, né? Vamos lá, Fumaça. Ele chama a atenção do Elitinho. O Elitinho abre aqui pela direita. Partiu Fumaça. Vai bater. Saiu da bola. Deixou para a Madruga. Mais atrás para o Elitinho. De perto da Caiota. Fraquinho ficou fácil para o goleiro Dalvan, que segura para a equipe de Camapuã. Rapidinho ele sai jogando. Sai jogando com o Gleitson. Gleitson tem a marcação do Madruga por ali. O Madruga apertou a bola, bateu nele. Por último, é reposição de bola lá pela lateral. Direita na quadra de ataque para a equipe do Camapuã. Acabou a Puan com o Gleitson. Vai fazer a cobrança. Trabalha mais curto ali para Fernandes. Deu bobeira. Aperteu a bola. Vem o Gleitson para fazer o corte. Ela sai em arremesso pela esquerda. Quadra de defesa para a equipe do Paranaíba. Bola para a Fumaça. Fumaça trabalha com o Madruga. Madruga tenta a pinta por ali. Apertou na marcação o Gleitson. Bateu na bola. Reposição novamente para a equipe de Camapuã. Ainda na sua quadra de defesa. Sai jogando o goleiro Dalvan. Ele trabalha por aqui. Levanta a cabeça. Lançamento na frente. Para ninguém. O goleiro Bruno tranquilo para ficar com a bola. Bola para a Madruga. Trabalha curtinho para o Maílson. Maílson para a Fumaça. Novamente para a Madruga. Tem Maílson pedindo. Ele preferiu Fumaça ali pelo meio da quadra. Entregou para o Will. Will para a Fumaça. Abre aqui pela direita para o Maílson. Maílson tenta a jogada individual. O árbitro pegou ali uma falta. Pegou uma falta do jogador Fernandes em cima do Maílson. É falta para a equipe de Paranaíba ali pelo meio da quadra. Ajeita para fazer a cobrança mais uma vez com Fumaça. O professor Edilson agora preferiu manter em quadra os jogadores titulares. Não vai pintar a jogada ensaiada pelo jeito não. Está na bola o Fumaça para a cobrança da falta. Tem lá aberto na direita o Madruga. Tem também o Maílson e o Will. O Will dentro do gol praticamente. Dentro do gol ali o Will. O goleiro Dalvan da equipe de Camapuã pedindo a formação de barreira. É Fumaça que vai para o lance. Vamos ver se vai pintar a jogada ensaiada. Partiu Fumaça. Bateu direto para o gol. Da equipe de Paranaíba. Fumaça com a número 4 nas costas. Cobrança de falta. Fumaça bateu o rasteiro no canto esquerdo do goleiro Dalvan. Não deu para ele. Lá vem a equipe de Camapuã. Sai do gol o goleiro Bruno para ficar com a bola. Por pouco o Camapuã não empata. Mas Fumaça tira o primeiro zero do placar aqui no centro esportivo. Augusto Corrêa da Costa Júnior em favor da equipe de Paranaíba. Olha, os jogadores da equipe de Camapuã esperavam uma jogada ensaiada. E o Fumaça inteligentemente bateu o rasteiro no canto esquerdo do goleiro Dalvan. Não deu para ele. A equipe de Paranaíba faz 1 a 0 contra Camapuã pela Copa Morena fase de Paranaíba. Pintou o gol. Não pintou a jogada ensaiada, mas pintou o gol, Edson. Isso mesmo, Braz. Fumaça ali numa cobrança de falta tranquila com a experiência que ele tem. O jogador rodado, o jogador acostumado com o mundo do futsal aí. Bateu consciente, colocado e fez o primeiro gol para nós. É, a equipe de Camapuã também, né? Que coisa. A equipe que marca certinho, com a ratástica da bola, né? A equipe de Camapuã. O pessoal aí, os internautas, né? Acompanhando a transmissão aqui pela página oficial do News que Informa. Queremos agradecer aqui a Popular, o Grupo América, Autocar Autoelétrico, Clique Cinefoto, Concafre, Constru Luz, Constru Branco, Café Daniel, Parmais, Algar Telecom, Giganete, Lojas Marques, Mega Eletronic e Variedades, Retífica Malaguti, Funerária Rosa Mística, Fetselena, Cicredo, Horto Visa, Ótica Digital, Ponte do Açaí, Supermercado Santana e Autoelétrico Modelo. Nós temos aí, corridos, corridos aqui, oito minutos. Nós temos corridos oito minutos. Paranaíba, 1x0 contra a equipe de Camapuã pela Copa Morena. Lá vem a equipe de Camapuã, dominou o jogador que é Gabriel. Saiu jogando errado, a bola ficou de graça para a fumaça. Fumaça se atrapalhou. Bora para a equipe de Camapuã, para o gol! Gol! De Camapuã! Fernandes com a número oito nas costas. Deu gobeira na saída de bola à equipe de Paranaíba. O fumaça se atrapalhou. A bola ficou de graça para Fernandes, que se livrou da marcação e bateu de perna canhota na saída do goleiro Bruno, no seu canto alto direito, empatando a partida aos 8 minutos e 40 segundos deste primeiro tempo. A equipe de Camapuã empata o jogo. É, se atrapalhou ali o jogador Fumaça. O Fumaça foi jogando, se atrapalhou e deu a chance para a equipe de Camapuã empatar a partida. A equipe de Paranaíba tem falta neste momento. Falta aqui pela direita. Fumaça vai para o lance, vamos ver se ele vai direto. Partiu Fumaça, bateu a bola! Saiu à direita da meta do goleiro Dalvan, mas houve ali um toque na defesa. É reposição de bola, é escanteio para a equipe de Paranaíba. É bola para Madruga. Madruga lá pela direita, tentou sair jogando por ali. A bola tocou na defesa, volta novamente em reposição para a equipe de Paranaíba. O Madruga trabalha para a Fumaça. Fumaça se atrapalha, entregou para Madruga. Madruga para o Will. O Will domina para Madruga. Madruga na frente para ninguém. Afasta o perigo a equipe de Camapuã com o jogador que é Gleidson. É reposição de bola para a equipe de Paranaíba. Trabalha com o Hurtinho, o Maílson. Maílson para a Fumaça. A Fumaça entrega para o Will. E o Hefts entrega novamente para a Fumaça. A Fumaça conduz a bola lá pela direita. Melhor pela esquerda, agora sim para o Will aqui pela esquerda. Para a Madruga, capitão da equipe. Deixou curtinho para a Fumaça. Para o Will. O Will dominou. Pisou na bola. Vem Fumaça. Levou. Vai a linha de fundo. Vai fazer o gol para ninguém. A bola ficou de graça para a equipe de Camapuã que está jogando. Está jogando com o Fernandes. Fernandes trabalha para o Gabriel. Gabriel vem por ali também o Gleidson. A bola bate por último no Madruga. O árbitro final que a reposição de bola é para a equipe de Camapuã. A torcida chia. A torcida que xiou reclamando que a bola era para a equipe de Paranaíba. Mas o árbitro marcou para a Camapuã. A bola já foi reposta em jogo. É bola para a equipe de Camapuã. Tenta sair jogando o Fernandes. Se atrapalha. Voltou para o Andrezinho. Andrezinho para o Fernandes. Tentou sair jogando para o Andrezinho. Para o Fernandes. Vem para a romper da defesa, Maílson. Deixou curtinho para a Madruga. A Madruga trabalha para o Will. O Will para a Fumaça. Se livrou da marcação. Cai aqui o Fumaça. O árbitro marca. Falta do Andrezinho em cima do Fumaça. É falta para a equipe de Paranaíba aqui pela direita. É falta para a equipe de Paranaíba aqui pela direita. Nós estamos aqui em nome da Fete Selena. Funerária Rosa Mística. Retífica Balagute. Mega Eletrônica e Variedades. Cológias Marques. Giganete Algar Telecom. Faz mais 10 minutos e 50 segundos que deste primeiro tempo. A partida empatada entre Paranaíba e Camapuã. É falta para a equipe de Paranaíba. Bola para a Fumaça. Fumaça vai para a cobrança aqui pela direita. Só um homem ali formando a barreira. Preocupado o goleiro Dalvão. Vamos ver o que o Fumaça vai fazer. Lá vai Fumaça. Perna direita. Bateu direto para o gol. Dalvão faz a defesa. É reposição de bola para a equipe de Paranaíba. Aqui pela direita. Bola para a Fumaça. Fumaça pede a bola por ali. Chama a atenção do Madruga. Entrega o curtinho para a Madruga no meio da quadra. Madruga entregou para Maílson. Maílson para a Fumaça. Tem Madruga aberta aqui pela direita. Curtinho para a Madruga. Pelo meio da quadra para o Will. O Will para a Fumaça. Rodou a equipe de Paranaíba. Boa jogada. Intenta se livrar da marcação Fumaça. Apertou por ali a marcação do Andrezinho. É reposição para a equipe de Paranaíba. Bola para a Fumaça pela esquerda. Trabalhou o curtinho para o Will. O Will para a Madruga. Madruga tem Maílson aqui pedindo pela direita. Tem o Will pela esquerda. Traz a bola lá pela direita. O Maílson trouxe para a perna da direita. Bateu para o gol o goleiro. Balvão fez a defesa. É bola para a Madruga novamente. Trabalhou para a Maílson. Tenta a fita. Se atrapalhou. Arrou contra-ataque para a equipe de Camapuã. Se errou também o Camapuã. Contra-ataque agora da equipe de Paranaíba. Pode pintar o gol. Bateu para o Zaco por ali. Bateu em cima do Andrezinho. Estava livre o Will. A intenção do Maílson foi boa. Sorte aí que não passou a bola pelo Andrezinho. O Andrezinho apertou na marcação. Bola cobrada por ali. O árbitro disse que não está valendo nada. Está sim. Bola para a Madruga. Pisou na bola. A Madruga trouxe para a perna direita. Bateu em cima da marcação. Do Gabriel sai em reposição. Quatro de ataque lá pela esquerda. Bola para a Fumaça. Fumaça vai para a cobrança. Levanta a cabeça. Tem Maílson pedindo. Tem o Will também. A bola vem para o Will. Houve o corte ali por parte do Gabriel. É reposição aqui pela direita para a equipe de Paranaíba. Paranaíba mudou. Daqui a pouco você informa. Paranaíba vai mudar. Já já você informa. Está bom, Edson? É bola para a equipe de Paranaíba. Bola para a Madruga. Madruga novamente para a Fumaça. Lá pela esquerda para o Will. O Will pisou na bola. Vem a marcação para cima dele. Voltou pelo meio para a Madruga. Madruga levanta a cabeça. Abriu lá pela esquerda. Vai na linha de fundo. Por lá o Maílson se atrapalhou. Saiu com bola e tudo. É reposição de bola para a equipe de Paranaíba. Quando neste momento nós temos aqui pedido de tempo. Pedido de tempo parou a partida o árbitro para o atendimento ao goleiro Dalvan. Parou a partida ali para o atendimento ao goleiro Dalvan. Que está encostado ali na sua trave direita. Pedindo atendimento ali ao goleiro Dalvan. O árbitro autorizou a entrada da equipe médica de Camapuã. O pessoal da equipe médica de Camapuã. Queremos lembrar aí os internautas. Que nós estamos aqui numa transmissão. No meu cronômetro corrido. Quando eu falo corrido, nós temos 14 minutos corrido. 14 minutos corrido. Assim que quando para o jogo, o árbitro pede a mesa para o cronômetro. Então neste momento o cronômetro foi parado. Então nós temos 14 minutos corrido. É bola para a equipe de Camapuã. Camapuã tenta sair jogando. Apertou na marcação a equipe de Camapuã. Camapuã rouba a bola. Daqui um pouquinho o Edson informa para mim. Porque a equipe de Camapuã mudou também. Está em quadro o jogador de número 13. Já já você informa, Edson. É bola para Madruga. Madruga trabalha para Léo. Léo devolve para Madruga. O capitão da equipe de Paranaíba. Devolveu novamente ali para o Will. Tem o Léo aqui pedindo. Bola para Madruga. Traz para a esquerda. Perna direita. Trabalha a bola. Vai tentar trazer para o meio para chutar no gol. Aperta na marcação ali o Gui. O Gui apertou. Não conseguiu fazer a marcação. Bola para o Léo. O Léo não dominou. A bola sai em reposição para a equipe de Paranaíba. Na verdade, o Léo entrou em quadra também. Mudou a formação da equipe de Paranaíba. Tenta sair jogando para o Raul. E o Will se atrapalha. A bola vai direto em reposição para a equipe de Camapuã. Sai jogando ali o goleiro linha da equipe de Camapuã. Lançamento na frente. Errado. Brigou pela bola o jogador que é Gabriel. Vem Madruga para ficar com ela. Deixou curtinho. Bola para o jogador que é Maiúlson. Maiúlson para a Madruga. Perna direita. Bateu para o gol. Fraquinho. Ficou fácil para o goleiro Dalvan. Dalvan levanta a cabeça. Deixa a bola ali curtinho para o jogador que é Gabriel. Gabriel faz lançamento na frente. Para ninguém a bola vai ficar de graça para o goleiro Bruno em reposição. Bruno sai jogando com o Léo. Léo levanta a cabeça. Se entregou para a Madruga voltou em quadra aí o João Pedro. João Pedro entrou em quadra novamente para a equipe de Paranaíba. Bola para Léo. Léo trabalha para o Maiúlson. Maiúlson trabalha novamente para Léo. Para João Pedro. João Pedro lá para o jogador que é Madruga. Capitão da equipe. Madruga entrega curtinho para o João Pedro. João Pedro tem Maiúlson. Deixou para Maiúlson. Maiúlson para João Pedro. João Pedro não domina a bola. Ela sai em reposição para a equipe de Camapuã. Lá pela direita. Você está aqui na transmissão ao vivo pelo Facebook. No News em forma da Copa Morena. Copa Morena sendo transmitida aqui ao vivo pelo News em forma. Bola para Léo. Levantou. Batou em cima da marcação da equipe de Camapuã. Ali em cima do Gui. A bola voltou. Batou no Léo. É reposição para Camapuã. Camapuã sai jogando com Gui. Gui levanta a cabeça. Deixou curtinho para Gabriel. Tem ali pedido mais atrás. Com o jogador que é Fernandes. Fernandes levanta a cabeça. Entregou para Gleitson. Gleitson pisa na bola. Tocou errado. Não deu certo para o Andrézinho. É reposição para a equipe de Paranaíba. Em tiro escanteado. Ajeita a bola o jogador que é Léo. Léo vai fazer a cobrança. Vamos ver o que vai pintar aí para a equipe de Paranaíba. Léo levanta a cabeça. Trabalha mais atrás. Trabalhou para João Pedro. João Pedro domina pelo meio da quadra. Abriu lá pela esquerda para Madruga. Capitão da equipe. Tenta a finta. Bateu de perto na canhota. Em cima da marcação. É reposição de bola para a equipe de Paranaíba. Já cobrado ali. Bola para o jogador que é o Maiúson. Maiúson levanta a cabeça. Entregou para Léo. Léo entrega para João Pedro. Para Léo novamente. Para Madruga. Madruga traz para a perna direita. Vai pintar o gol. Bateu para o gol. Sobre a meta do goleiro Dalvão. Tiro de meta para a equipe. De Camapuã. Aperta a equipe de Paranaíba. Em busca do segundo. Aqui nesse momento. Nós temos aqui. No meu cronômetro. No meu cronômetro. Corrido. Corrido. Dezoito minutos. Lembrando que o meu cronômetro está corrido. Tá bom? É bola para a equipe de Paranaíba. Bola para Léo. Trabalhou curtinho para o Madruga. Madruga vem aqui agora pela direita. Perto da direita. Para Léo. Léo trouxe para a canhota. Trabalha para a direita. Bateu para o gol em cima do Dalvão. A bola fica para o Dalvão. Sai jogando curtinho ali com o jogador que é o Andrezinho. Andrezinho domina. Tenta sair jogando. Trabalhou mais na frente. Atrapalha-se por lá o jogador da equipe de Camapuã. Camapuã também fez outra mudança, Edson. Entrou o jogador de Camapuã de número 20. O jogador de número 20 na equipe de Camapuã. Está em quadro lá o jogador de número 20. O Edson está me auxiliando aqui. O jogador de número 20. O James. James. James com a número 20. Bola para a Madruga. Vai pintar o gol. Não chegou na bola. O João Pedro por ali por pouco não pintou o gol da equipe de Paranaíba. É bola para a Dalvão. Dalvão sai jogando. Curtinho para a Fernandes. Fernandes não tem qualquer jogada. Um chutão sem direção. E reposição de bola para a equipe de Paranaíba na sua quadra de defesa. Nós estamos aqui na transmissão pelo News Informa, página oficial do Facebook. Está certo? O News Informa, página oficial do Facebook. Nesse momento estamos numa transmissão ao vivo. Queremos agradecer aqui os internautas que estão acompanhando a transmissão. A partida que está empatada é em 1x1. Paranaíba e Camapuã. Paranaíba e Camapuã. Faltando aí no meu cronômetro apenas 40 segundos para o final do primeiro tempo. Lembrando que o meu cronômetro está corrido. É bola para a Paranaíba. Pode pintar o segundo gol. Bola para a Fumaça. Bateu. Soltou. É gol. Gol. De Paranaíba. Um bola batida por Fumaça. O goleiro Dalvan não segurou. O goleiro Dalvan não segurou. E a bola sobrou para Léo de cabeça. Para o fundo da rede. Marcando o segundo gol da equipe de Paranaíba. No meu cronômetro tínhamos jogados 20 minutos. Paranaíba passa na frente novamente. Com o jogador Léo número 8 nas costas. Depois do chute de Fumaça o goleirão Dalvan não segurou. Lá vem a equipe de Paranaíba para a Fumaça. Bateu o cruzado em cima da marcação ali do Andrezinho. A bola sai em reposição para a equipe de Camapuã. Quando neste momento temos o pedido de tempo. Neste momento nós temos aqui o pedido de tempo. Queremos lembrar que no meu cronômetro aqui já estamos com o tempo esgotado. Está certo? Estamos com o tempo esgotado. Mas como houve aqui uma parada na partida para que tivéssemos aqui um atendimento ao goleiro da equipe de Camapuã. O Dalvan. Tivemos o pedido de tempo agora. Então acreditamos aí que estamos para o final do jogo. Estamos para o final do jogo neste momento. Final do primeiro tempo. Final do jogo não. Final do primeiro tempo. em que Paranaíba vai vencendo a equipe de Camapuã por 2 a 1. Paranaíba 2, Camapuã 1. Os gols de Paranaíba marcados por Fumaça e Léo. E o gol da equipe de Camapuã marcado por Fernandes. Marcado por Fernandes. Estamos numa transmissão ao vivo. Estamos com uma transmissão ao vivo na página do Facebook do News Informa. Tal News que informa nessa transmissão ao vivo direto aqui do Centro Esportivo Augusto Corrêa da Costa Júnior. O Ginásio de Esportes. Nós estamos aqui em nome da Giganete. Lojas Marques. Mega Eletrônica Variedades. Retífica Malagute. Funerária Rosa Mística. Fiat Selena. Algar Telecom. Farmaz. Café Daniel. Construo Branco. Construo Luz. Concafre. Clique Cinefoto. Auto Caralto Elétrico. Grupo América. A Popular. Se crede. Horto Visa. Ótica digital. Ponte do Açaí. Supermercado Santana. Auto Elétrico. Modelo. É bola para a equipe de Paranaíba. Bola para a fumaça. Fumaça na frente. Para o Léo. Léo não dominou a bola. Fica de graça. Para o goleiro Dalvan. Que sai jogando para cá. Dalvan trabalha ali com o Gleitson. Gleitson entregou lá para o jogador que é o Jailson. Tenta a jogada individual. Brigou pela bola. Vem para fazer o corte para a equipe de Paranaíba. João Pedro. É reposição para a equipe de Camapuã. Bola para o jogador Andrezinho. Andrezinho para a Gleitson. Bateu para o gol. Por ali uma bola perigosa do Gleitson. Ela saiu à esquerda da meta do goleiro Bruno. É reposição para a equipe de Paranaíba. Bola ali para o jogador que é João Pedro. João Pedro trabalha para a Maílson. Maílson faz lançamento aqui para João Pedro. João Pedro trabalha para a fumaça. Bola para João Pedro. Quadra de defesa da equipe de Paranaíba. Pelo meio da quadra ele deixa para Maílson. Novamente para João Pedro. João Pedro para o jogador que é o Madruga. Madruga tenta fazer a jogada individual ali. Bateu para o gol em cima da marcação da equipe de Camapuã. Reposição de bola para a equipe de Paranaíba lá pela esquerda. Bola para a Maílson. Ele trabalha para o Leocondo. Neste momento aqui no centro esportivo. Augusto Corrê da Costa. Vamos aqui repassar para os internautas que estão acompanhando. Então amanhã Cacilã de Camapuã às 9 horas. Inocência e Paranaíba às 9h30. Está certo? Isso horário do Mato Grosso do Sul. Está bom? Às 9 horas teremos Cacilã de Camapuã. Logo após Inocência e Paranaíba. E nós que do News Informa vamos estar fazendo a transmissão aqui ao vivo na página do Facebook. Está bom? Nós do News Informa vamos estar fazendo aqui a transmissão novamente na página do Facebook. Que a bola já está rolando aqui para o segundo tempo. A equipe de Paranaíba, pelo que eu estou vendo aqui na quadra até agora, é a mesma que terminou o primeiro tempo. A equipe de Camapuã também é a mesma equipe que terminou o primeiro tempo. A equipe de Paranaíba traz a bola pelo meio da quadra. Bola para o jogador que é Léo. Léo tenta se livrar da marcação. Não consegue se livrar da marcação por ali. A bola bate por último em cima do Gui. Sai em reposição para a equipe de Paranaíba. Bola para Léo. Léo trabalha para João Pedro. João Pedro para Maílson. Maílson para João Pedro. Pediu novamente ali o Maílson. A bola vem para ele para a fumaça. Lançamento na frente. Sai do golo o goleiro Dalvan para ficar com a bola com tranquilidade. Ele trabalha para Fernandes. Fernandes aqui pela esquerda. Trabalha pela direita para a Gleidson. Não tem com quem jogar. O Gleidson se movimenta. Saiu jogando por lá. O Gleidson se atrapalhou. Recupera a bola. Maílson bateu para o gol. A bola sai à esquerda. Da meta do goleiro Dalvan. Reposição para Cabapuã. Bola para Fernandes. Fernandes aqui na frente. Para a Gleidson muito forte. Vem ali na cobertura. Fumaça. Toma a frente com tranquilidade. Segura a bola. O jogador que é o Gabriel empurra ele. O fumaça se atrapalha. A bola voltou para a fumaça. Insistiu o fumaça. Vem Fernandes. Fica com a bola. Vai trazer para a sua quadra de defesa. O fumaça apertou. Recuperou a bola. Para apintar o gol de Paranaíba. Bola ali para o meio. Apasta o perigo. A defesa da equipe de Cabapuã. Contra-ataque da equipe de Cabapuã. Bola para a Gleidson. Lançamento na frente. Sai do gol. O goleiro Bruno para ficar com a bola para a equipe de Paranaíba. Curtiu. Ele deixa para o Léo. O Léo trabalha para a Madruga. Madruga na frente para a Léo. De primeira para o João Pedro. João Pedro tentou ali bater de chapa na bola. Não pegou certo. A bola sai em reposição para a equipe de Cabapuã. Mudou a equipe de Paranaíba. Na quadra o jogador de número 6. O Elitin. O Elitin na quadra da equipe de Paranaíba. Bola para a equipe de Cabapuã. Bola para o Andrezinho. Andrezinho vai para a jogada individual aqui pela direita. Deixou curtinho para Gabriel. Gabriel para a Gleidson. Veio a marcação para cima do Gleidson. O Gleidson não consegue dominar a bola. Mas o árbitro disse que a bola tocou no jogador da equipe de Paranaíba. Não foi isso que nós vimos aqui. Mas foi o que o árbitro marcou. Bola para a equipe de Cabapuã. Bola para o Andrezinho. Andrezinho trabalha errado. Reposição para a equipe de Paranaíba. É bola para o Elitinho trabalhar aqui pela esquerda. Na quadra de defesa da equipe de Paranaíba. Nós estamos aqui em nome da Popular. Grupo América. AutoCara Autoelétrica. Clique, cine, foto. Com Capri. Constru Luz. Constru Branco. Café Daniel. Varmaz. Algar Telecom. Giganete. Lojas Marques. Também Mega Eletrônica e Variedades. Ritífico Cavalagute. Fulnerária Rosa Mística. Fiat Selene. Sicredi. Orton Visa. Ótica Digital. Ponte do Açaí. Supermercado Santana. E Alta Elétrica. Modelo. Aqui no meu cronômetro estamos chegando a cinco minutos desse segundo tempo. Dois a um para a equipe de Paranaíba. News informa. Transmitindo ao vivo a partida. Aqui na página do Facebook. Paranaíba e Cabapuã. Bola para a equipe de Paranaíba. Para João Pedro. João Pedro para o Elitinho. Elitinho traz para a perna direita. Entregou para João Pedro. João Pedro para Léo. Passa ali que divide a quadra. Tem Léo pedido. Léo segura a bola. Deixa mais atrás para João Pedro. João Pedro para o Elitinho. O Elitinho tenta a finta. Se atrapalhou. Armou contra-ataque para a equipe de Cabapuã. Gleidson tenta a finta. Pela direita se atrapalhou. O árbitro disse que é reposição para o goleiro Bruno. Tranquilo Bruno. Lançamento para o Madruga. Madruga se atrapalha. Se livrou da marcação. O árbitro marca falta. Tem jogada bonita para o Madruga. A Madruga fez uma jogada bonita por ali. O árbitro marcou falta. É falta para a equipe de Paranaíba. Bola para o Elitinho. O Elitinho vai trabalhar lá pela direita. Para a equipe de Paranaíba na cobrança de falta. Quadra de ataque. Tem ali mais atrás o João Pedro. Tem aqui aberto na esquerda o Léo pedindo a bola. Sai da bola o Elitinho. Vem João Pedro. João Pedro na frente para o Elitinho. Vai pintar o goleiro. De Paranaíba. O Elitinho com a número 6 nas costas. Quando eram jogados. Decorridos com gol. Segundo tempo. 6 minutos. O Elitinho com a número 6 nas costas. Marca o terceiro gol para a equipe de Paranaíba. Agora Paranaíba, 3, Camapuã, 1. O Elitinho com a número 6 nas costas. É a equipe de Paranaíba abrindo dois gols que de vantagens. Aqui na fase da Copa Morena em nossa cidade. Bola para a equipe de Camapuã. Sai jogando Camapuã. Se atrapalha por lá. Cai o jogador que é o Gabriel. O árbitro marca falta. Volta para a equipe de Camapuã. Queremos agradecer aos internautas. Vários, Edson. Vários internautas acompanhando aí a nossa transmissão. A Maria de Lima. Reba Ilson. Jean Júnior. O Rodrigo Birola. Vários outros estão acompanhando nesse momento. A nossa transmissão aqui pelo Facebook. Na página oficial do News Informa. Nesse momento, várias pessoas queremos agradecer a todos. Bom, bola para a equipe de Camapuã. A torcida joga com o time. Vai eu da equipe de Camapuã. Bola para Andrezinho. Andrezinho trabalha para Fernandes. Para Andrezinho. Andrezinho vai para jogar no individual. Trabalhou para Fernandes. Trabalha para Gleidson. Bateu de perna. Conhota longe da meta do goleiro Bruno. É só reposição de bola para a equipe de Paranaíba. Nós estamos aqui em nome do Cicred. Orton Visa. Ótica Digital. Ponte do Açaí. Supermercado Santana. Alto elétrico modelo. Fiat Selena. Funerária. Rosa Mística. Ainda Mega Eletrônica e Variedade. Lojas Marques. Giganete. Algar Telecom. Farmaz. Café Daniel. Constro Branco e Constro Luz com Cafre. Clique Cine Foto. Auto Car Auto Elétrico. Grupo América. A Popular. Nós estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook. Partida entre Paranaíba e Camapuã. Pela Copa Morena de Futsal. Bola para Madruga. A torcida joga junto. Que é o quarto gol. E de um gol batido. Gol. Dá um gol segura para a equipe de Camapuã. Madruga se entusiasma com a torcida, né Edson? Quando chama ele. A torcida joga com ele. Ele faz uma grande jogada, né Edson? Realmente, Braz. Madruga. Jogador de uma habilidade fora do comum. A torcida de Paranaíba aprendeu a gostar do Madruga, né? Respeita demais o Madruga. É um grande jogador. Várias passagens por aí. É um jogador muito disputado aí. Graças a Deus está aqui com a gente esse ano. Está certo. Nós estamos aqui numa transmissão ao vivo, né? Pelo Facebook. E queremos mais uma vez pedir aí para os internautas que estão nos acompanhando. Pedir na verdade aí. Desculpa, né? Vai pintar o gol. Bola para o Madruga. Rapaz, que é um perigo. Rapaz, o Madruga ia fazendo um golaço. O Madruga ia fazendo um golaço. Salvou ali o jogador da equipe de Camapuã, o Andrezinho. Madruga ia fazendo um golaço para a equipe de Paranaíba. Quando, né, está ali o goleiro de linha. Está o goleiro de linha na equipe de Camapuã. Quero que você busque a informação para nós, Edson. Que Camapuã vai para o desespero. Colocou o goleiro de linha, está certo? É bola para a equipe de Paranaíba. Bola para a equipe de Paranaíba. Está em quadro o jogador de número 5 de Paranaíba. Que é o jogador com a camisa número 5 lá, Edson. Na equipe de Paranaíba. O 5 de Paranaíba. Amorte aí para mim quem é o 5 de Paranaíba. É bola para a equipe de Camapuã. Camapuã sai jogando. É bola para Fernandes. Fernandes ramina a bola por ali. Deixou curtinho para o Gleitson. Gleitson para Fernandes. Pelo meio da quadra para Gleitson. Gleitson para Fernandes. Perdeu a bola para Madruga. Fizou na bola para o Digo. Digo tenta jogar do individual por ali. Aperta a marcação na equipe de Camapuã. Rouba a bola. A bola fica curtinha para Fernandes. Fernandes tenta sair jogando. Arco que não marcou. Falta do Fumaça. E deu cartão amarelo para o Fumaça. E deu cartão amarelo para o Fumaça. Estamos aqui numa transmissão ao vivo. Pelo News e Vorma. Aqui direto do Centro Esportivo. Augusto Corrê da Costa Júlio. Ginásio de Esportes. Nós temos 10 minutos. Deste segundo tempo. Paranaíba vai vencer no jogo. 3x1. 3 para a equipe de Paranaíba. 1 para a equipe de Camapuã. Camapuã nesse momento com o goleiro Linha. Jogando com o goleiro Linha. A equipe de Camapuã. Sai jogando a bola ali pelo meio da quadra. A bola para Fernandes. Para Andrezinho. Andrezinho domina. Fernandes pede a bola. Bola ali para o goleiro Linha. Preciso do nome do goleiro Linha. Bola para Andrezinho. Andrezinho tenta a jogada. Vai pintar o gol. Sai do gol. Para ficar com a bola. Bruno vai tentar direto para o gol. A bola sai em reposição para a equipe de Camapuã. Então o goleiro Linha é o Gui. O Gui que está jogando como goleiro Linha. O Gui que está como goleiro Linha na equipe de Camapuã. Para que os internautas possam se localizar e acompanhar conosco a transmissão porque estamos ao vivo. É bola para Gui. Gui domina. Deixou curtinho. Para Fernandes. Fernandes. Para Andrezinho. Andrezinho bateu em cima da marcação do Fumaça. É reposição de bola para a equipe de Camapuã pela direita. Quando temos aqui pedido de tempo. Pedido de tempo por parte da equipe de Camapuã. No meu cronômetro jogados. 11 minutos e 38 segundos. 11 minutos e 38 segundos. Nós temos aqui Paranaíba 3. Camapuã 1. Os gols de Paranaíba. Fumaça. O Elitinho e o Léo. O gol da equipe de Camapuã marcado pelo jogador Fernandes. Fernandes que marcou o gol para a equipe de Paranaíba. Um bom público. Um bom público aqui presente no ginásio de esportes. Nós temos aqui uma grande audiência nesse momento. Muitos internautas acompanhando a transmissão ao vivo pelo Facebook. No News que Informa. Muitos acompanhando a transmissão ao vivo aqui. No News que Informa. News que Informa pelo Facebook. As pessoas mandando aí as suas mensagens. Obrigado pela audiência de vocês todos. Continue aí conosco. Continue aí conosco que nós estamos aqui numa transmissão aqui direto do Centro Esportivo. Augusto Corrêa da Costa Júnior. Transmitido Paranaíba e Camapuã. Copa Morena. Paranaíba e Camapuã. Bola para Andrezinho. Bateu cruzado. Fica ali para Madruga. Vai fazer um golaço. Que sorte deu a equipe de Camapuã. A bola saiu à direita da meta do goleiro Gui. Abraço para os internautas que estão conosco. Bola para o goleiro Linha Gui. Trabalha para Fernandes. Traz a bola pelo meio da quadra. Para Gui. E novamente pelo meio da quadra. Para Fernandes. Bateu para o gol. Longe da meta do goleiro Bruno. Um abraço para o pessoal aí. A transmissão está muito boa. Está certo, pessoal? A transmissão está muito boa. Meu amigo Brás Silva. Paranaíba. Mato Grosso do Sul. Alô, Reizinho. Um abraço para você. Está certo? Acompanhando a nossa transmissão aí. Está certo? Não é possível mandar um recado para todos, não é, Edson? É muito isso aqui acompanhando. Obrigado. Está bom? Bola para Fernandes. Para o goleiro Gui. Goleiro Linha. Na frente ali. Para o jogador de número 3, que é na equipe de Camapuã. Né? É... Quem, Edson? Thierry. Thierry. Não é o francês, não. Mas é Thierry. Na equipe de Camapuã. Thierry está em quadra. Está certo? Thierry está em quadra na equipe de Camapuã. É bola para a equipe de Camapuã. Bola para o goleiro Gui. O goleiro Gui trabalha para Fernandes. Fernandes que domina a bola. Tem aqui Andrazinho pela direita. É bola para Andrazinho. Andrazinho para lançamento para Cleiton. O Thierry melhor. Thierry bateu por ali, mas o Bruno bem colocado fez a defesa. É reposição para a bola. É reposição de bola para a equipe de Camapuã. Camapuã aperta. Bola para Andrazinho. Andrazinho deixa. Para o jogador que é Fernandes. Fernandes trabalhou para o goleiro Linha. Bola para Thierry. Bateu. Errado longe da meta do goleiro Bruno. É reposição para a equipe de Paranaíba. É reposição para a equipe de Paranaíba. O Bruno vai sair jogando por ali. Nós temos aqui nesse momento, né? No meu cronômetro. O Bruno, deixa eu acompanhar aqui para vocês, né? No meu cronômetro jogados, né? É 15 minutos jogados no meu cronômetro. Está certo? O jogo aqui está 3 a 1 para a equipe de Paranaíba. Está certo, Edson? Traz informações aqui do Jean Junior, lá da Coab Santa Rita. Diz que tem telespectador da TV Morena acompanhando nossa transmissão aí. Que coisa, né? Está certo. Paranaíba e Cabapuã. Paranaíba e Cabapuã pela Copa Morena. Bola ali para Fernandes. Fernandes trabalha para Thierry. Fernandes novamente com a bola pela direita. Deixou curtinho para Thierry. Tem o goleiro Linha aberto lá pela esquerda. Ele trabalha para Fernandes. Fernandes trouxe para a perna esquerda. Para a perna direita. Para o Andrezinho. Para o goleiro Gui. Que está na linha. Bola na frente para Andrezinho. Para Fernandes. Vai bater para o gol. Lançamento errado. Não deu para o goleiro Linha, né? O goleiro Gui. Que está jogando ali na linha. Bola para Digo. Digo domina para a equipe de Paranaíba. Deixou mais atrás para o Eletinho. Eletinho para a fumaça. Para Digo. Dominou no peito. Vai bater para o gol. Trouxe para a perna canhota. Deixa mais atrás para a fumaça. Bola bateu por último. No Gleidson é reposição para a equipe de Paranaíba. Bola para a fumaça. Aqui o fumaça não tem pressa, né? O cronômetro corre. Bola para a fumaça. Trabalha para o jogador que é Léo. Está de volta na quadra Léo. Deixou curtinho para o Eletinho. Para Léo. Léo tem aqui fumaça. Pisa na bola Léo. Deixou para o Eletinho. Fumaça. Pisou na bola. Vem a marcação para cima dele. Ele deixa mais atrás para o goleiro Bruno. Mudou a equipe de Camapuã. Está em quadra. O jogador de número 5. O 5 de número na quadra, Edson. Traga aí para nós quem é o jogador de número 5. Está certo? Lutson. Quem é o 5, Edson? Lutson. 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 Lutson com a número 5. Lutson com a número 5 na equipe de Camapuã. É bola para Léo. Léo domina. Deixou curtinho para Madruga. Madruga para Léo. Pelo círculo central ali. E o árbitro pegou falta. Em cima do fumaça aqui a falta do Lutson. É falta pela esquerda para a equipe de Paranaíba. Quando neste momento temos pedido de tempo por parte do treinador da equipe de Paranaíba. O Edson Martins pediu tempo, né? Para a equipe de Paranaíba. Paranaíba vai vencer o jogo por 3 a 1. Estamos aqui numa transmissão ao vivo pela página oficial do News. Informa pelo Facebook, tá certo? Pedido de tempo aqui. A equipe de Paranaíba vence o jogo por 3 a 1. Primeiro jogo a equipe de Cacilândia aplicou a goleada contra a equipe de Inocência. 4 a 0. Paranaíba vai vencendo aqui agora por 3 a 1. Amanhã teremos mais dois jogos. Às 9 horas teremos o confronto entre Cacilândia e Camapuã. Na sequência teremos Paranaíba e Inocência. E à noite teremos Camapuã e Inocência, Paranaíba e Cacilândia, né? É a transmissão pelo Facebook na página oficial do News que informa. Queremos aqui agradecer os vários internautas que neste momento estão acompanhando conosco essa transmissão aqui ao vivo. Obrigado pelo carinho de vocês, tá certo? Continue conosco aqui. Nós temos aqui neste momento o pedido de tempo, né? Quando novamente, né? A partida recomeça por aqui. Vamos voltar para a quadra. Bola para Madruga. Pisa na bola Madruga por ali. Vem a marcação para cima dele, né? O Thierry bateu na bola. O árbitro diz que por último no Madruga. Então é reposição para a equipe de Camapuã. Camapuã sai jogando. Lançamento na frente. Para o goleiro Gui de cabeça. Errado. Sai do gol, Bruno. Não tem goleiro. É bola para Madruga. Vai fazer o gol. Bateu no gol. Que coisa! Uma bomba do Madruga que obrigou ali, né? O Andrezinho colocar a cabeça na bola e salvar a equipe de Camapuã de tomar o quarto gol. Caiu por lá e está pedindo atendimento médico, né? Chance de Paranaíba. O Madruga fez o lance correto. Bateu forte. O Andrezinho salvou a equipe de Camapuã de tomar o quarto gol. Ou não tinha goleiro porque Camapuã está desesperado. Nesse momento jogando com o goleiro linha e vai perder o jogo aqui por 3x1. Nós estamos aqui em nome da Popular, Grupo América, Autocar, Autoelétrica, Clique Cinefoto, Concafri, Construus, Construo Branco, Café Daniel, Farmaz, Algar Telecom, Giganete, Lojas Marques. Também Mega Eletrônica e Variedades, Retípica, Malaguti, Funerárias Rosa Mística, Fietzelena, Sicredi, Ortovisa, Ótica Digital, Ponte do Açaí, Supermercado Santana e Autoelétrico Modelo. Bola para a equipe de Paranaíba. Bola para João Pedro. Tentou ali para Léo. Léo cai por lá. O árbitro diz que é bola para Paranaíba. O Léo queria falta, né? O Léo queria falta. Então nós temos aqui corrido, no meu cronômetro, 17 minutos, tá certo? 17 minutos no meu cronômetro, corrido, né? Queremos lembrar que toda vez que o tempo é pedido por uma das equipes, o árbitro para o cronômetro. O árbitro pede para parar o cronômetro. Voltamos aqui então para a transmissão. Bola para Madruga. Madruga trabalha curtinho para o jogador que é João Pedro. João Pedro para o LT. O LT vai para cima da marcação. A torcida pede mais um. Tem Madruga pedindo a bola. Bola para a esquerda. Vai Madruga. Pisa na bola. Tenta para o jogador individual. Aperta a marcação para cima dele. Deixa para o guanetinho. Tem João Pedro pedido. O LT levanta a cabeça. João Pedro passa do lado. Entrega para João Pedro. Para Léo. Pela direita. Lá vai Léo. Para o LT. Para Léo. Fez a fita. Vai pintar o gelasso. Bateu e é gol! Léo de Paranaíba. Léo com a número 8 nas costas. Léo marca o segundo gol dele na partida. O quarto da equipe de Paranaíba. Paranaíba 4 Camapuã 1. Léo com a número 8. Pintou um gol. Laço do Léo. Que jogada do Léo. Que lindo gol do Léo quando eram jogados corridos no meu cronômetro. 17 minutos. Quase 18 minutos. E a equipe de Paranaíba marca o quarto gol. Vamos aqui, né? Um lindo gol do jogador Léo. Fechou na quadra. Sentado. Dois jogadores da equipe de Camapuã. E tocou para o fundo da rede. Paranaíba abre três gols de diferença. Agora Paranaíba tem quatro. Camapuã 1. Paranaíba pode fazer o quinto gol. Tem falta perigosa para a equipe de Paranaíba. Bola para o Elitinho. E a torcida vai no embalo. Pedido mais um. Vamos ver se vai ter jogada ensaiada por parte da equipe de Paranaíba. Quem vai para a cobrança é o Elitinho. Partiu ali o Elitinho. Autorizado. Perna canhota na bola. Vamos ver. Lá vai o Elitinho. Bateu em cima do goleiro Dalvão. Que salva a equipe de Camapuã. Aqui no Centro Esportivo Augusto Corrêa da Costa. O ginásio de esportes em Paranaíba. Quatro para Paranaíba. Um para Camapuã. Transmissão ao vivo pelo Facebook do News que informa. Obrigado a você que está internauta acompanhando a nossa transmissão. Obrigado, tá bom? Continue aqui conosco. Bola para Léo. Léo domina. Deixou para João Pedro. João Pedro trabalha para Madruga. Madruga levanta a cabeça como... E termina o jogo. Quando termina o jogo aqui no Centro Esportivo. Augusto Corrêa da Costa Júriu, o ginásio de esportes. Final de jogo. Quatro para a equipe de Paranaíba. Um para a equipe de Camapuã. Partiu.